Não se iluda, não imagine que só você tendo a sua marca registrada lá na junta comercial, só você tendo a sua marca registrada na Receita Federal, como o nome fantasia do teu negócio na prefeitura registrado, você já está com a sua marca protegida. Para proteger uma marca, para você ser dono de uma marca, ter a sua marca exclusiva em todo o território nacional, ou seja, só você vai poder usar essa marca para representar o seu produto ou serviço, você precisa registrar essa marca no INPI, que é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Então, a única forma de você não perder a sua marca, é você estar atento que ninguém registre antes de você. Somente registrando no INPI, você vai conseguir ser dono da sua marca, que representa o seu produto, serviço ou seu comércio.